A paz a todos, aqui quem vos fala é a irmã Fátima, venho através desse vídeo desejar um feliz dia das mulheres, que não se resume só hoje, mas sim os 366 dias do ano, que será glorioso, que será abençoado para todas nós. Mulher, você é o espelho, você é a referência, você é a menina dos olhos de Deus, você é sábia, virtuosa, mulher de fé, mulher que batalha, mulher que é exemplo, mulher que tem uma essência linda, uma mulher que está pronta a defender a sua família, está pronta a edificar a sua casa na rocha, mulher seja forte e corajosa sempre, dê o seu melhor, se valorize, se ame, Deus ele tem o melhor para a tua vida, Deus, ele é o teu amigo, teu sustento, teu companheiro, mulher que você nesse dia seja feliz, que você venha se alegrar, venha dar o seu melhor, que você venha dar a volta por cima, não baixe a cabeça, mulher de fé, mulher guerreira, prossiga para o alvo que é Jesus Cristo, que você possa romper em fé, se dedicando a cada dia ser melhor, que Deus ele possa te abençoar, não só hoje, mas todo sempre, um feliz dia da mulher guerreira.